Olá pessoal, quero mostrar pra vocês essa ideia maravilhosa da minha querida amiga Mariângela Ela sempre está me abençoando com algo diferente E aí nós temos uma buchinha vegetal e um sabão caseiro, um sabão artesanal Que ela faz, e ela faz o kitzinho, o sabão e a bucha e vende Que maravilhoso, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas querem praticidade E aí ela juntou o útil ao agradável e criou esse kitzinho maravilhoso E eu estou aqui deixando pra você, porque ela me autorizou a colocar essa foto, né? Do trabalho dela E eu estou colocando no meu canal, pra de repente você se inspirar e fazer algo parecido E eu quero aproveitar e agradecer muito a Mariângela, que ela tem sido uma bênção na minha vida Que ela tem me abençoado muito E Deus te prospere, Mariângela, muito, poderosamente Porque a maioria das pessoas hoje não querem dividir seu conhecimento, não querem dividir aquilo que aprendem E ela faz questão, ela tem aquele prazer de passar adiante, de passar pra frente Ela não importa se eu vou colocar no meu canal, né? Ela quer me abençoar Glória a Deus por isso Nesse mundo ainda existem pessoas muito boas Eu tenho contemplado isso nos grupos que eu faço parte Graças a Deus Existem pessoas muito generosas, muito boas, muito queridas E eu louvo a Deus pela vida de vocês Vocês são realmente bênção Então que você cresça, que você prospere Que você consiga vender muito Como você já tem vendido, Mariângela E que tudo dê certo pra você Que a sua vida seja só de vitórias Que você possa cantar hinos de vitória Por cada vitória conquistada Por cada bênção conquistada Por cada obstáculo vencido Porque você merece E é isso aí Se você gostou dessa ideia maravilhosa Curta, compartilhe Se não é inscrito, se inscreva no meu canal Dê o seu joinha E acione o sininho E aí você vai receber todas as notificações do meu canal Beijo e até o próximo vídeo Se Deus quiser